E ultimamente o Call of Duty vem fechando várias parcerias legais com filmes e séries, né? A gente já viu o Duna, já viu The Walking Dead e a do momento é o King Kong, o novo filme que saiu aí e que trouxe vários pacotes pra dentro do jogo. Como eu não sou milionário nem nada, eu só consegui pegar um, que foi esse daí do Shimu, que conta com uma camuflagem da MCW muito, muito insana, rapaziada. E eu vou estar trazendo o gameplay com ela aí no vídeo de hoje, então já deixa o likezão aí e se for novo se inscreve aí, aqui tem vídeos e lives todos os dias de COD Multiplayer. Então se gosta de COD Multijogador, se inscreve aí que não vai se arrepender e vai me ajudar muito na corrida pros 100k, então é isso, bora lá pra gameplay. Ah, essa camuflagem fica muito louca, né? Roda, tá? Capturem todos os objetivos e matem todos os inimigos. Só pra fazer a thumb segurando o cristalzinho assim. Tirei o Alter White do COD. Já vi os meus melhores amigos jogadores de faca aqui, hein? Tirei o Alter White do COD. Pensei forte nessa partida aqui, hein? O cara já tá me caçando aqui, o Godzilla lá, mano. Ah, deixa eu sair daqui que o Godzilla tá vindo seco em mim. Ah, deixa eu sair daqui que o Godzilla tá vindo seco em mim. Tamo pegando o Alpha. Alpha segurado. É mesmo essa porra, mano. O Penguin tá vindo seco em mim. O cara atacando a granada do teammate dele, o pain é muito bom, velho. Boa, moleque. Jogar um pouco mais. É, mas esse silenciador aqui, realmente, ele é mais lento, mas fica, tipo, muito preciso a NCW. Eu sempre fico em dúvida, velho. Sempre fico trocando silenciador. Agora o que eu não consigo jogar é com... Com aquele normal lá, o Shadow Strike. Tipo, no início do COD até ia, mas hoje em dia esquece. O cara, esse cara, mano. O cara, esse cara já tá na maldade aqui, me caçando. Tem que ter cuidado com dois caras, o Manny e o cara que tá com a esquina do God-Level, né? Pô, esquina do Pid-Kong, né, velho? O inimigo tá capturando bravos. Eu vou ficar só deixando a hardbait lá, quando eles pisarem na área, eu dou a cara e matam. O bravo é mágico. Pera, peraí. O objetivo do bravo, é que ele tem que ir pra gente. A gente tá controlando bravos. Cara, não fome que pisaram na alça e saíram correndo, velho. Toma! Toma! Nuke com o poder da minha variante, gringo. Olha aí, ó. Cara, eu acabei de comprar, já foi nuke. Peito in, tá? Peito in. E eu morri aqui. Nossa, eu tava 30 barra 0, agora que eu... Esse eu joguei inteligente, que eu tô querendo garantir o nuke. Deixa eu tentar jogar a ousa de alegria aqui agora, pra ver se eu... Eu, tipo, emendo um outro streak aqui. Mas essa variante ficou linda na MCW, velho. Eu já tava com raiva de usar a MCW, mas... Só por causa dessa variante aqui eu voltei a usar, velho. Tava só Hanove. Já tava mandando Hanove já. Já bala que eu tinha metirrondo maluca. Parece eu jogando de snipe. Você vira o vídeo hoje, olha lá. Tá, essa variante com a bolha afeta. Eu não curti muito botar esses camuflages pra cima dela, não, velho. Porque eu gostei desse azulzinho aqui. Agora o foda dessas variantes... É o mesmo de sempre, né, velho. Tipo, tu... Eu quis a minha classe aqui, ó. Aí uma parte da camuflagem ficou preta. Meu sonho é que cada pacote desse que tu comprasse ficasse com a camuflagem, independente do acessório, tá ligado? Que ia ficar mais linda ainda, velho. Tá toda azulzinha ali de neve. Continua nascendo aqui, mano. Caralho, espalho trepa. Ele tá com medo aqui, mano. Não! Cacete, mano. Dava pra ir pra um dão, mas ainda tinha tempo, mas agora já era. Ai, mas tá bom, velho. Caralho. Cinco da manhã. Agora só eu... Não é nem aquele meme da criança acordando e os tracudos lá jogando pod, mano. Cê já viram esse meme? Cinco da manhã quem tá jogando só é maluco, velho. Então quem tá jogando comigo aqui é maluco também. Taca logo esse nuke aqui ou não. Antes que eu fiquei morrendo mais. Agora que eu perdi o segundo streak, acabou meu jogo. Taca logo, velho. Toma. Deixa o like. Se inscreve aí. E é isso. Nucleazão com a skin do Godzilla, mano. Eu gostei, velho. Eu tava guardando codepoint, mas quando eu vi essa skin aí... A Activisa levou meu dinheiro de novo, velho. Ela sempre consegue. É impressionante.